A Torre Eiffel continua fechada pelo terceiro dia consecutivo por conta da greve dos funcionários e que estão denunciando a gestão financeira da empresa que opera esse monumento que todo mundo conhece muito bem. A paralisação foi convocada pela Força Operária e também pela Confederação Geral do Trabalho. Os funcionários estão muito insatisfeitos com os gestores da torre. Essa paralisação acontece em cinco meses das Olimpíadas, que já começam no final de julho. Para os trabalhadores é necessário que tenham um acordo antes dos jogos, mas que mesmo assim eles estão dispostos a continuar com os protestos. A prefeitura é acionista majoritária da SET, que é a empresa que faz a gestão desse ponto turístico, o mais famoso da França. Os turistas que visitaram a França nesses últimos três dias não conseguiram chegar pertinho da torre. E os próximos visitantes foram aconselhados a mudar a data do passeio para ninguém sair de lá frustrado.